Saudações netobabáticas, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube e hoje estamos aqui para testar então a nova entrada de Dragon Ball nos smartphones, portanto em iOS e Android, temos já aqui um updatezito, temos aqui então Dragon Ball Legends, que é a nova entrega da Non-Combat Entertainment para os smartphones, ainda não joguei, vou jogar agora, já tenho o jogo desde o pré-registro, mas ainda não tive a oportunidade de testar, vamos então ver do que é que se trata este novo jogo e que já atingiu mais de, não sei a quantidade certa, mas são muitos milhões já a jogar isto, portanto é mais um enorme sucesso com a licença Dragon Ball nos portáteis, nos dispositivos portáteis. Vamos lá então, portanto temos o loading e temos aqui um combate com o Broly! Cacarote! Broly, so you have come to this type, eh? Ok? I want to let you do, do what you like here! Come on Broly! Ok, swap down, swap down, left, right, down, vamos tentar mover o character, portanto para cima, para os lados, para cima outra vez, para trás afasta, para os outros lados, e temos tudo feito, ok! Para atacar, quando estás perto do inimigo, para coisa, estamos a modo cheiro, ok! Tátátátátátátátátátátátá, tá, fiz isto vai se mudar o caipá! Pronto, ele lança bolinhas, portanto, quando estamos perto, se carregarmos para atacar, Ele vai dar muras e pontapês Perdão, estando um bocadinho mal Mas, quando estamos longe Ele atida bolas de energia You think we can win at that level? I'm just getting started Let's go, brother Ok, temos aqui Use the hard cards for stronger attack But key is record for dead Portanto, temos aqui E temos as hard cards As hard cards são cartas mágicas Digamos assim Que nos permitem fazer poderes e movimentos E depois Essas cartas gastam o key Portanto, são aquelas cenas que nós temos de ter aqui Para poder usar Vamos maximizar o key Aí está Espetacular Isto da imagem está espetacular, pessoal Ok, temos 100% de key E agora vamos usar Por quanto eu estou? Peço desculpa Vamos usar então A arte Kart Que é aqui um murro, não é? Boa Temos de fazer um combo Oh, que fixe, meu Dos golpes seguidos Pronto, temos de ter atenção À nossa vida Isto é a nossa vida Isto é aqui, um poder Caramba Oh, que gráficos Que animação excelente Nos telemóveis E quando dizem que os telemóveis vão chegar ao nível dos PCs E isso Cada vez acredito mais Pessoal Fiquem com a introdução ao jogo Ainda consigo por isto, não é? Sim Ok Can you hear me? Snap out Snap out of it Então temos aqui o Trunks E temos também a nova personagem Desenhada pelo Akira Toriyama Hey, you came to What are you doing all there? O que estás aqui a fazer sozinho? Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo? Eu não me consigo lembrar de nada Portanto, isto vai mais ou menos como acontece com o Z Fighters Aliás, com o Fighters Z O excelente jogo Que já está presente em torneios e esportes Mas O personagem também não se lembra o que é que está a acontecer Portanto, nós vamos ter que caracterizar esta personagem Com o nosso progresso no jogo Portanto, o nome não sabemos Portanto, esta é a nova personagem Charlotte My name is Charlotte 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 Hey, please No Ok, o que é isso? Temos aqui, right now Better vacate the area What's the area? Grah, grah Ok Temos aqui, então Super Saiyan? Já? Trunks? A sério? Portanto, nós vamos Ele está a perguntar o que é que são eles Como podem vencer eles E se não for o Yamcha A mostrar como é que se faz Não te preocupes Eu tenho um Um pressentimento Que nós vamos conseguir Ilumina-los Ah, Saber Man Portanto, este é um dos Primeiros inimigos de Dragon Ball Z A seguir do Rabbits Raditz Raditz Tipo, eu antes vou aqui às opções Eu gostava muito que isto tivesse opções Tipo Ui Regain key over there Ok Ok, está a aumentar 100% key Faster by holding to the screen But you will create an opening for the planet Pois, meter energia vai criar uma abertura para o planeta nos atacar Ok Ok, vamos ter que lutar contra eles, não é? Ok, temos aqui poderes Temos uns sparking Isto supostamente é um sparking Ahm Nós não vamos fazer isso já Vamos primeiro dar-me um murrinho Ah, eu não quero que nós façamos isto já Ok Good Pronto, isto é os efeitos Isto o ataque aumentou Ok, o ataque aumentou Isto é fixe Igual podemos usar aqui O murro Eu acho que o murro é suficiente para acabar com este caso E vão poder usar um combo Que será Este combo todo, sério Oh my god Tudo junto Boa Nice Então fizemos um combo espetacular Tudo seguido Temos aqui mais um combo Pá Isto é o que? Colliding attack will cause mega impact Portanto, ataques de colisão vão criar um mega impacto E o que é que nós fazemos com este mega impacto? Ahm A bit of competition Enthesis In the yellow attack Ok Vamos ter aqui Smash de smartphone De sério? Boa Yeah Drop dead Great job Deixar o resto para ele Vamos trocar para o Trunks Aí está Dá para trocar de elemento Muito fixe Element factor Portanto, temos aqui Element factor Can make or break a match Don't forget Ok E o que é que nós vamos escolher? O branco O branco O branco Com raio Se escolher o key Doesn't come back Ok Vamos descarregar O key Não é? Aí está Portanto, vamos usar aqui este ataque Tudo seguido Vamos ver o que é que resulta daqui Muito fixe Muito fixe Aí está Féril Conseguimos então eliminar o nosso oponente E é isso que basicamente queríamos clear Portanto, temos aqui o xalote Temos aqui, temos receive Receive 10 Chrono Crystals Depois também são as micro transações E o character experience Portanto, fix a number Ok Também temos experiência Está fixe Também temos moedas Perfeito wind Mas aqui algumas coisas Que nos dão também cristais Está fixe E agora vamos então Entrar no menu do jogo Ok Aí está Pan Pan How old Aí está New Exaltate In yours Portanto, ele está O Trunks está a desconfiar O Trunks serve novamente neste jogo Como um narrador da história Basicamente O Trunks tem que tornar O Trunks do futuro Tem que se tornar Uma personagem muito Querida pelo Akira Toriyama Isto é o Broly É algo assim Estou a contar com outro Broly Sério Nuvem mágica To be continued Ok Dá para que eu possa ser me avisado Porque nós também não Ahá Mr. Kaib Eu sou Kaib Eu sou Kaib Eu vou explicar como é que funciona O menu Portanto, temos aqui o novo capítulo E temos aqui o Start Battle Ok E temos aqui o Yes Use 1 de energia To do Battle Ok Portanto, estamos no novo combate E igual será então Contra o Broly Para transformar o Goku É Seja bem Aparecido o Goku Igual somos 3 A lutar contra o Broly Ok Isto vai ser Vai ser complicado Os lolinhos estão rápidos O que é excelente O que é muito bom Aí está Então, temos energia Novin with the Vanished Guelts Ah Profil de Ortonical Ah, ok Se nos escaparmos Ou seja Se nós fizermos o Doge Também vai gastar uma barra de energia Que nesse caso O Vanished Guelts Estava quase a apanhar You can Doge Ok Minability Pencher Usar a habilidade especial Vou-se heal Ok Vamos substituir então Os nossos personagens O Sonic por exemplo Está Ok Tentar aqui perceber Vamos usar aqui o poder Ultimate Ultimate Ele está agudo E agora podemos usar Eles estão a tentar Voltar, não é? E agora temos as Dragon Balls Temos uma Dragon Balls Cada carta tem uma Dragon Balls Apanha uma Dragon Balls Quando nós enchemos as Temos uma cena para encher de Dragon Balls Ok Se nós ganhamos as 7 bolas Descubrimos aqui uma cena nova Descubrimos aqui uma opção nova Uma cena nova Portanto nós vamos escolher cartas para infligir dano no oponente Isto é uma animação excelente Não é? Isto é uma animação excelente Temos aqui umas coisas Mais 10 cristais Muito bem Temos aqui algum sucesso Fazer troca de personagens Poderes Ultimaço Regime Blast Tudo isso dá mais Mais cenas, não é? Depois do jogo Portanto eles estão aqui Um pouco de diálogo Tranks Tranks foi-se Igual vamos ter aqui um novo capítulo Capítulo também para o Redditor Ok Temos aqui o newest capítulo Mas nós podemos Passar para trás Supostamente é tipo O tutorial, não é? Sei que não está sempre a mandar-se Ir para a frente Eu não posso te expor a esse meu guerreiro Charlotte Estas vão me falar O que é dessas? Estas são umas porções porreiras Deve ser tão idiota como o Sam Goku Normalmente os idiotas são os melhores Ok Oh, esta é uma voz também fixe Olha o Yamcha Veio para morrer O Yamcha e o Krillin Ok Vamos lá Temos aqui mais duas Dois novos personagens Temos ali a nuvem mágica Ela ia passar num golding Com o Sam Goku nela E agora vamos então Experimentar este golpe Vamos tentar mandar o gajo fora E está Que horror Muito bem Vai, vamos levar um ataque Vamos levar um ataque O que? Ficou fixe, ficou fixe temos aqui mais um clear, shalott. Ok temos aqui um zpower, clear ali. Mais um zpower, clear, crystal nos laver agora. Conseguimos aqui o krillin, a carta, boa. Temos aqui também o hero de yamsha. Special reward for this time, fragment of your key, ok. Get zpower to achieve characters, ok. A acumular 100 zpower nós obtemos então cartas para fazer aparições e prêmios de combate. Ficou muito fixe. Isso, ok. Podia ter feito ele em um ataque especial, não consegui. Não tive tempo, não me lembrei. Aí está. Está fixe. Está muito fixe. TORNEIO DO TEMPO! Uau Vamos encontrar o pessoal do GT, do Super, do Z, do Dragon Ball normal etc etc Está fixe pá é uma aplicação muito fixe já estava com saudades de ter um jogo de Dragon Ball tão bom nos telemóveis é claro que relembro muito com o Tenkaichi Temos aqui Summon Temos aqui o single Summon que vamos então fazer a aparição ver o que é que nos calha então nestes primeiros pedidos Freeza Esta é uma animação excelente pá O que é que caiu Já viram a animação Ooooo Son Goku Extreme pessoal Son Goku Extreme Eu não sei qual que é a dificuldade You got Goku's power in the Summon You just didn't make the dependent ally Ok Está fixe Vamos ao menu Vamos aos characters E agora temos aqui o que é Edit First Goku and Krillin Next tap on Yasha and create a party Goku and Krillin and Yasha Ok 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 Duas vezes dá para tirar No caso não queremos Vamos carregar neles e descobrir mais Show details Ok Ok Art Cardinals Artes Can teach Ok Dá para ser na aula o KBAB Ok Habilidade Instintes Portanto temos informação sobre a carta Que é muito fixe Vamos nos acordar aqui um bocadinho Uooooooow Portanto cada carta tem um segredo também Que é fixe Vamos voltar para trás O que é o nome é? 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 E Et Nego Ok Confirm Is this name ok? Claro Eu não digas isso isto Ok E depois de uns Problemazinhos aqui com o nome Porque ele não aceita Net Não aceita web Não aceita net web Não aceita system Não aceita comic Não aceita Nomes de alguns caracteres de Dragon Ball Há aqui um problema aqui de Que eles têm que resolver com a cena de Mudar o nickname Portanto de criar e mudar o nickname Porque eu espero que dê para mudar Porque eu não gosto de chamá-lo Luís Mas pronto Temos então aqui o nosso O nosso nome criar E ganhámos aqui um bonus de 500 esmeraldas É sempre fixe E amanhã se viemos cá ganhamos então 300 300 É sério 300 é muito E agora temos aqui Login bonus Mas você pode escolher o seu Next daily login bonus item Login bonus item Try and pick one now Claro Vamos receber então cenas novas E agora temos aqui então o menu inicial Temos aqui cenas novas Dragon Ball official release Montes a cena Isto está bem parecido ao Dock and Battle É verdade Mas o Acabaram-se as bolinhas Rebentar bolinhas tipo Bubble bubble Puzzle bubble E tornaram-se então assim um gameplay tipo Tenkaichi Que é excelente para telemóveis Excelente E a maior parte deles é contra outras pessoas Contra um amigo vosso Contra um japonês Um chinês Um tailandês Aqueles gachos que certamente São batidos nisto E isso é que dá pica Porque se nós vencemos É muito É um prêmio excelente para nós Para o nosso ego Digamos assim E para mais Tem a licença de Dragon Ball Que é excelente Depois temos os eventos Temos os updates Essas cenas todas Portanto pessoal Espero que tenham gostado deste vídeo De iniciação aqui a Dragon Ball Legends E está excelente este jogo Para telemóveis Já disponível em iOS E também nos Androids Eu sou Netwebs Espero que tenham gostado deste vídeo Desculpa lá a tosse Mas isto não podemos parar E não te esqueças de comentar Não te esqueças de fazer um download Eu acho que dá para jogar comigo E não sei como Vou tentar descobrir E este jogo terá então Episódios semanais Episódios Quando calha Digamos assim No canal Portanto Vai vendo Vai recebendo Novidades Novos torneios Novos updates Etc Este é um dos jogos Que eu espero trazer Mais vezes ao canal E também se calhar Durante livestreams Que agora são na Twitch Caso não te lemos É lá que eu faço as minhas livestreams E este é o que está excelente Comenta Deixa o teu like Partilha com os teus amigos Mostre este jogo aos teus amigos Quem é fã de Dragon Ball Merece testar este jogo Caso o telemóvel dê Isto basicamente são os mesmos requisitos É o Eu tenho o Android Portanto é o Android 6.0 E 2 GB de RAM Eu acho que com 1.5 também dá Mas pronto É testarem pessoal Ele diz logo se não Que não Não dá O teu dispositivo Não é compatível Mas experimenta pessoal Se conseguirem Vão lá experimentar E este jogo Vale mesmo a pena Espero que tenham gostado Não vou demorar mais Dragon Ball Legends Aqui com o Netweb System Sou Netweb Espero que tenham gostado A raça Tchau Tchau